Começa agora o Rende TV News com Boris Cazói e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. No décimo dia de paralisação, muitos caminhoneiros tentam deixar os bloqueios e não conseguem. Em Rondônia, caminhoneiro é atingido por uma pedra e morre. Para evitar cenas como esta, o governo vai criar um canal exclusivo para denúncias de agressões contra caminhoneiros. Nós pedimos a todo aquele que tenha um vídeo, que tenha uma foto, que possa dizer quem são, o que fizeram e onde fizeram, que mande para nós. Cena comum em quase todo o país, motoristas enfrentam longas filas para abastecer o carro. Na CEA GESP, maior central de abastecimento de alimentos da América Latina, o descarregamento de hortaliças foi retomado. Petroleiros iniciam paralisação de 72 horas. Tite já conta com os 23 jogadores para os treinos em Londres. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rende TV News. O presidente Michel Temer vetou a isenção do piscofins do diesel que havia sido aprovado pelo Congresso Nacional. De Brasília, a repórter Caroline Aguiar tem mais informações. Boa noite, Caroline. Boa noite, Boris. Bom, esse veto foi assinado agora no início da noite e ele faz parte de um acordo que o presidente Michel Temer fez com o Congresso. Essa isenção foi vetada porque significaria abrir mão de muitos impostos, da arrecadação de impostos, o que o governo não queria fazer nesse momento. Então, o presidente fez esse veto. Essa decisão deve ser publicada numa edição extra do Diário Oficial da União, que também deve trazer as fontes de onde sairá o dinheiro para cobrir os 46 centavos de desconto no óleo diesel que o governo prometeu aos caminhoneiros. A gente já sabe que uma parte desse dinheiro vai vir da isenção da CID, mas uma parte também deve vir da redução do piscofins. Hoje, a alíquota é de 14% e deve ser reduzida pelo governo. Então, a gente vê aí o Palácio do Planalto começando a cumprir os termos do acordo que foi feito com os caminhoneiros. Amanhã, um novo ponto deve entrar em vigor, que é a tabela do preço mínimo do frete, que era uma exigência dos caminhoneiros e que foi definida hoje pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. E uma última informação, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 15 dias para que as transportadoras, que não desobstruíram as rodovias como foi ordenado pelo STF, paguem as multas que serão impostas. Carolina Aguiar, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Desde que as rodovias começaram a ser desbloqueadas, caminhoneiros que querem trabalhar estão sendo impedidos e até agredidos por alguns grevistas. O governo vai criar um canal para que a violência seja denunciada. O motorista de um caminhão cegonha foi agredido por manifestantes, quando tentava passar por um bloqueio na BR-153, em Miranorte, no Tocantins. O caso aconteceu nesta terça-feira. O caminhoneiro teve a roupa rasgada, levou os socos e foi obrigado a descer do veículo. Desce! 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 Os carros que ele transportava tiveram os vidros quebrados. Vídeos como esse estão se espalhando pela internet e mostram que, em muitos pontos, os caminhões são mantidos parados na base da ameaça. Em Vilhena, em Rondônia, um caminhoneiro morreu após levar uma pedrada. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Não haveria bloqueios na BR-364, mas a população estaria sendo incitada a protestar. E os motoristas estariam sendo atacados. A violência nas manifestações foi discutida durante a reunião do Comitê de Monitoramento da Greve, no Palácio do Planalto. Haverá e está havendo não só o emprego da autoridade e do Estado, como as responsabilidades criminais em todos os aspectos e em todas as frentes que isso puder acontecer. O uso da violência numa sociedade como a nossa, que já avançou tanto, não pode estar disponível como forma de pressão de movimentos trabalhistas, nem como forma de atuação política. Para coibir a violência e tentar acabar de vez com os bloqueios, o governo vai criar um canal exclusivo para denúncias de agressões contra caminhoneiros. Nós pedimos a todo aquele que tenha um vídeo, que tenha uma foto, que possa dizer quem são, o que fizeram e onde fizeram, que mande para nós. Nós, na forma da lei, vamos punir com rigor esses que estão cometendo uma violência que não é só uma cobardia contra um ser humano indefeso, é contra toda a sociedade. Em outra frente para tentar enfraquecer os grevistas, a Advocacia-Geral da União enviou para o Supremo Tribunal Federal a relação das 96 transportadoras que descumpriram a ordem de desocupar as rodovias. As multas vão de 400 mil a mais de 9 milhões de reais para cada empresa. No total, mais de 141 milhões de reais serão aplicados em multas. Apesar das tentativas de controlar a situação, o próprio governo acaba se confundindo. Na terça-feira, o presidente Michel Temer disse em entrevista à TV Brasil que poderia rever a política de preços da Petrobras. A Petrobras se recuperou ao longo desses dois anos, estava em uma situação, digamos, economicamente desastrosa há muito tempo. Então, nós não queríamos, digamos, alterar a política da Petrobras, nós podemos reexaminá-la, mas com muito cuidado. Hoje o discurso foi outro. O Palácio do Planalto divulgou uma nota para negar mudanças na política de preços da estatal. No comunicado, afirma que o governo tem compromisso com a saúde financeira da Petrobras e que as medidas anunciadas em relação ao óleo diesel mantêm o compromisso de continuar preservando a política de preços da estatal. Nesta tarde, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, também se mostrou preocupada com a situação. Ao abrir a sessão, ela ressaltou que a democracia não está em questão e é o único caminho legítimo. Não fazemos milagre, fazemos direito. Regimes sem direitos são passados de que não se pode esquecer, nem de que se queira lembrar. Claro que a ministra tem razão. E você viu a gafe do presidente. Essa ação do governo está cheia desse tipo de gafe. As informações estão dando conta de um aumento na violência. A ação desses criminosos precisa ser reprimida com vigor, com vigor. E esses bandidos encarcerados. Eles estão confiando na impunidade propiciada pelos acordos pós-paralisações. Ao agir com excessivo cuidado, o governo acaba dando uma exagerada demonstração de fraqueza. Uma família teve o carro atingido por uma barra de ferro ao passar por um ponto de paralisação de caminhoneiros na BR-101 em Imbituba, Santa Catarina. No veículo estava um casal e uma criança de apenas um ano de idade. O vidro traseiro foi perfurado e quase atingiu a criança. Nesta véspera de feriadão, muita gente está de mala pronta para fazer o check-in e viajar de avião. Mas a crise no abastecimento pode prejudicar alguns voos. A repórter Renata Teodoro está no aeroporto de Brasília e traz as últimas informações. Boa noite, Renata. Muito grave a situação por aí. Oi, boa noite, Boris, Amanda. Boa noite para todo mundo que acompanha o Rede TV News. Boris, a situação por aqui está um movimento parcialmente tranquilo para uma quarta-feira, véspera de feriado. O Raimundo Tavares vai mostrar para você aí de casa poder acompanhar também. E até agora, Boris, sete voos foram cancelados, mas não foi por falta de combustível, não. E sim por ajustes na malha aérea do país. E agora, à tarde, quatro caminhões-tanques chegaram para abastecer aqui o terminal com 200 mil litros de combustível. Isso deu mais um suspiro aqui para o aeroporto Juscelino Kubitschek, que opera agora, os reservatórios operam agora com 40% da capacidade. Foram 245 movimentos aéreos entre pousos e decolagens e só seis atrasos. Só que dos 54 terminais agora administrados pela Infraero, oito aeroportos ainda estão sem combustível. Entre eles, os de Uberlândia, em Minas Gerais, Palmas, no Tocantins e Londrina, no Paraná. Dos 1.055 voos programados, 58 foram cancelados. Renata Teodoro, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Renata. Olha, a paralisação, de alguma maneira, vai cedendo aos poucos. O abastecimento de combustíveis e gêneros alimentícios começa a se normalizar. Ainda há alguns focos de caminhões parados, mas a expectativa é que não resistam ao feriado prolongado. Claro, se o governo não aprontar nenhuma outra atrapalhada. E o ministro da Segurança, Raul Jungmann, afirma que essa paralisação foi o ato inaugural do sindicalismo em rede, com o aparecimento de lideranças difusas em escala nacional. O governador de São Paulo, Márcio França, pré-candidato do PSB à reeleição ao governo paulista, criticou o presidente Temer nas negociações com os caminhoneiros. França, que participou das negociações para por fim a paralisação, foi entrevistado pelo UOL, Folha de São Paulo e SBT. Ele falou com as pessoas erradas e aí se comunicou errado. Então aí deu tudo errado. Quer dizer, foi uma sequência de equívocos. Isso não é intencional. Você acha que o presidente da República gostaria de ter essa confusão no colo dele? É claro que não. Mas de alguma forma se comunicou errado. Não conseguiu falar com as pessoas certas. E acho que muita gente acabou se omitindo. Podia ter falado, olha, não dá para fazer assim, tem que se fazer assado. Então, primeira coisa, você tem que botar a sua cara e falar para as pessoas o que você pensa. Alguns você vai poder desagradar, vai, mas é como tem que ser feito. O governador França, vice que assumiu no lugar de Alckmin, é ainda um ilustre desconhecido e tem apenas 3% das intenções de votos em pesquisa do Ibope. O líder João Dória, que tem 22%, recebeu hoje o apoio do deputado Celso Russomano, do PRB, partido ligado à Igreja Universal, que desistiu de se candidatar ao governo. Vai tentar a reeleição para deputado federal. E vai crescendo o nome do empresário José Gomes para candidato do PR à presidência da República. Ele é filho do falecido vice-presidente José Alencar. O PR imagina que Josué possa aglutinar o centro nas eleições de outubro. Petroleiros de várias refinarias do país paralisaram suas atividades por 72 horas. O movimento nos centros de abastecimento é intenso, mesmo com o anúncio da paralisação. Em Pernambuco, a mobilização de petroleiros no complexo portuário de Suape começou no início da madrugada de hoje e deve durar a testa sexta-feira. Segundo a categoria, a distribuição do combustível produzido na refinaria Bril e Lima não será afetada. Essa greve não vai promover desabastecimento. A gente aqui não está impedindo. A greve é legítima. Os trabalhadores estão com a gente. A gente não está impedindo nenhum trabalhador. Quem quiser entrar pode entrar, mas os trabalhadores estão conscientes da luta. Eles estão com a gente. A greve dos petroleiros acontece mesmo após a determinação da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Maria de Assis Kelsen, que concedeu liminar a pedido da Advocacia-Geral da União para impedir o início da greve dos petroleiros. A determinação prevê multa diária de até 500 mil reais em caso de descumprimento para os sindicatos dos grevistas. Somente aqui em Pernambuco atuam no refino cerca de 600 funcionários na refinaria Bril e Lima. Hoje, a AGU pediu ao TST que aumente em 10 vezes o valor da multa. Ou seja, caso a greve continue, os grevistas terão que pagar 5 milhões de reais por dia. No Ceará, os petroleiros em greve se reuniram em frente a uma refinaria no porto de Mucuripe. A categoria informou que 50% dos trabalhadores pararam, mas a expectativa é que a adesão aumente. Em Betim, na Grande Belo Horizonte, dezenas de viaturas policiais reforçaram a segurança na entrada da refinaria Gabriel Passos. Petroleiros de várias centrais sindicais protestaram com faixas e cartazes. Os manifestantes não impediram a entrada de funcionários na refinaria. No Rio de Janeiro, trabalhadores contrários à política de preços dos combustíveis protestaram na entrada da refinaria Duque de Caxias. A Federação Única dos Petroleiros informou que o movimento não atrapalha a saída de caminhões-tanque e não há risco de desabastecimento. Na bacia de campo, os funcionários de 21 plataformas aderiram ao movimento. Essa é uma greve ilegal e política realizada por um sindicato ligado à CUT, que é um braço do PT. Pede até a redução dos preços do diesel, uma providência que é contra a própria empresa. Para os sindicalistas da categoria, a grave situação a que chegou a Petrobras, a herança maldita, foi causada, veja só, pela intromissão do juiz Sérgio Moro, prejudicando a empresa, segundo eles, e seus fornecedores. Ou seja, para eles não houve corrupção. Isso é uma vergonha. A economia brasileira cresceu 0,4% no primeiro trimestre deste ano. Segundo números do IBGE divulgados hoje, o PIB, que é a soma de todas as riquezas do país, chegou a 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Pode até parecer muito, mas esse dado, na verdade, mostra que nossa economia, que se recupera muito lentamente, voltou ao patamar que tinha, ao tamanho que tinha em 2011. A agropecuária e as despesas das famílias foram os principais fatores que puxaram o crescimento de 0,4% da economia brasileira no primeiro trimestre de 2018, em relação ao trimestre imediatamente anterior. O IBGE aponta que a economia brasileira está no mesmo patamar do que em 2011, antes da crise de 2014. O ritmo lento do crescimento não anima os economistas. Numa projeção para o segundo trimestre, as consequências da paralisação dos caminhoneiros não devem trazer boas notícias. Vai dar negativo, provavelmente, porque a atividade econômica está parada, está parada dez dias praticamente, então pode esperar fundo do poço. Diante do cenário da greve, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, acredita em um impacto relevante no PIB, mas manteve a projeção de 2,5% para 2018. Já o mercado financeiro acredita numa queda, fechando em 2,37%. É extremamente precária essa previsão. Na realidade, ele está querendo injetar otimismo. Deputados do PTB e do Solidariedade foram alvos de uma operação da Polícia Federal para desmontar uma suposta organização que concederia registros sindicais fraudados no Ministério do Trabalho. Nos corredores do anexo 4 da Câmara, onde ficam os gabinetes, a Polícia Legislativa isolou os corredores. Nossa produtora registrou com o celular a saída dos policiais da unidade de Jovair Arantes, do PTB de Goiás. Também foram alvos Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, e Wilson Filho, do PTB da Paraíba. 320 agentes foram mobilizados para cumprir 64 mandados de busca e apreensão, 8 de prisão preventiva e outros 15 de prisão temporária, válidos por cinco dias e prorrogáveis por mais cinco. Além do Distrito Federal, a operação acontece em São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. O esquema de fraudes estaria concentrado nos registros sindicais que tramitam dentro das secretarias do Ministério do Trabalho. Os investigados analisariam os pedidos desses registros. A partir daí, indicariam tanto a ordem cronológica dos requerimentos como o resultado dos pedidos. Segundo o Ministério Público Federal, a liberação de apenas um registro sindical custaria até 4 milhões de reais. A estrutura seria composta por cinco núcleos. O administrativo, formado pelos próprios servidores da pasta, que viabilizavam as fraudes. Político, composto por parlamentares e ex-parlamentares que indicavam e mantinham encargos estratégicos. Os servidores que integravam a organização. O sindical, responsável pelo contato com funcionários públicos que cuidavam da parte operacional das fraudes. O captador, a cargo dos lobistas e advogados que intermediariam as negociações com os sindicatos interessados nos registros. E por fim, o financeiro, que viabilizava os pagamentos. As investigações começaram há mais de um ano e os envolvidos podem responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. Em nota, o deputado Paulo Pereira da Silva, Paulinho, afirmou que não há fundamento na citação dele, a não ser criminalizar o movimento sindical como um todo. Tanto Solidariedade quanto o PTB negaram influência nas indicações para secretarias do Ministério do Trabalho, posição endossada pelos PTBistas Jovair Arantes e Wilson Filho. A Força Sindical, um dos alvos de busca e apreensão, declarou ter colaborado com a polícia sem restrições. Por fim, o Ministério do Trabalho disse que acompanha atentamente as investigações antes de tomar providências contra os servidores que possam ter participado do esquema. É claro que é preciso ouvir as pessoas acusadas, mas pelo jeito parece que muita gente continua pensando que a total e completa impunidade ainda vigora no país e que a Operação Lava Jato, como gostariam muitos políticos, acabou. Falta muito, mas ainda é preciso passar o Brasil a limpo. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a condenação do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, por lavagem de dinheiro e corrupção. O MDBista foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro por ter recebido 2 milhões e 700 milhões de reais, 700 mil reais em propinas pelas obras de terraplanagem do Complexo Petroquímico do Rio. O TRF também manteve a absolvição da esposa do ex-governador, Adriana Anselmo. Essa é a primeira condenação do ex-governador do Rio em segunda instância. O ex-diretor da DERSA, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, foi preso de novo. O Ministério Público diz que a prisão preventiva se deve a ele ter reiterado ameaças a uma testemunha. A Justiça entende que a testemunha ameaçada não expõe toda a verdade e prejudica a coleta de provas. A filha de Paulo Vieira, Tatiana Souza Cremonini, também foi detida. Segundo o Ministério Público, ela providenciou advogados para as testemunhas de acusação. Apontado como operador do PSDB, Paulo Preto é acusado pelo desvio de recursos de R$ 7,7 milhões da DERSA entre 2009 e 2011. O ex-diretor da Estatal Paulista foi preso em abril, mas estava solto desde o último dia 11 por um habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Sabe que hoje de manhã sai uma pesquisa interessante do Datafolha, né? Mostrando que 87% dos entrevistados da população apoiam a paralisação à greve dos caminhoneiros, mas esses mesmos 87% não querem saber de pagar essa conta, não. Como é que fica isso, Reinaldo? É uma contradição? É. Boa noite, Amanda. É o que eu chamei a quadratura do círculo. Isso dá um pouco conta do processo de transe político que a gente vive, e que agora, só agora, começou a assustar algumas autoridades, né? Só agora as pessoas começaram a se dar conta de que a depredação contínua da política gera depredadores, depredadores físicos da democracia, né? Por quê? Porque as pessoas ficam presas de uma contradição inelutável. Então, esses números da pesquisa Datafolha, ainda que feita por telefone, eu desconfio um pouco de pesquisa feita por telefone, acho que ela imprecisa, mas a tendência que ela aponta sempre se verifica. É um tracking, na verdade, né? Então, nós temos lá, 87% apoiam a greve, 10% não apoiam. No entanto, 59% vêem mais prejuízos do que benefícios nas medidas. E aí, Amanda? E aí, Amanda, espantosamente, os mesmos 87% reprovam as medidas. Mas, espera, nós dissemos aqui, e é o correto, e está em toda parte, que as medidas adotadas eram a pauta de reivindicação dos grevistas. Eles não faziam uma greve por uma greve, suponho, tinha uma pauta. Essa pauta era pública. Cedeu-se a totalidade da pauta? Mas eu sou contra. Eu sou só a favor da greve, mas sou contra a pauta, que se senta a pauta. Ah, porque eu descobri que isso pode resultar em mais impostos. Não, mas pode resultar em mais impostos. Queria que viesse de onde o dinheiro? E eu estou cansado um pouco desses movimentos ditos de rua, com páginas na internet. Começa assim, corte os assessores dos deputados. Corte os assessores dos senadores. Vamos reduzir a Câmara pela metade. E vai sobrar dinheiro. Por que essas pessoas não vão ver qual é a porcentagem do orçamento que sustenta a Câmara, que sustenta o Senado? Se fechar os dois, não dá o que o governo vai perder, caso realmente se estiga a CID do alho e diesel. A ignorância matemática, inclusive da imprensa, é um troço assustador. Não vai ficar parecendo se fosse fazer jornalismo, que era um ruim de matemática. Não pode ser assim. Tem que fazer conta. E não se faz. E aí o brasileiro... Esse brasileiro vai votar. Com essa cabeça, em quem será que ele vota? Ele é a favor da greve, mas é contra que se ceda a pauta da greve. Não é? Por quê? Ah, porque isso tudo é coisa de política e nós odiamos os políticos e os políticos são todos vagabundos. Afinal de contas, o Janono convenceu boa parte disso, o Dallagnol convenceu boa parte disso, o Sérgio Moro convenceu boa parte disso, a Carmen Lúcia. Hoje a Carmen Lúcia falou palavras... Opa, tivemos um probleminha na nossa conexão. Voltou o Reinaldo? Está quase. Daqui a pouco a gente... Voltou? Parla, Reinaldo. Você voltou. Foi rápido. Estou de volta? Está bom. Então, não sei... Eu estava falando da Carmen Lúcia, né? Que agora demonstra preocupação com a situação. E disse... Não podemos fazer da realidade uma quimera, mas não podemos desistir do sonho. Ela tem que lembrar que quimera não mostra. Quimera e sonho não são coisas que vão no mesmo sentido. As pessoas podem fazer uma retórica do arroz com feijão. Quando não conseguem fazer um prato refinado, faz arroz com feijão. Ou então pesquisa antes de falar. Para não passar vexame. Agora? Pois é. Agora os brasileiros estão nas ruas, alguns, e querem bater nas pessoas. Morreram duas pessoas hoje. Morreu uma pessoa em Minas. Provavelmente um perseguidor e caminhoneiro. Nesse caso, o morto era quem estava fazendo a coisa errada. A vítima é quem o matou. Jogou o caminhão em cima da caminhonete, caiu... Em Rondônia, um homem foi atingido por uma pedra. Um caminhoneiro morreu. Depois do acordo feito. Depois de tudo cedido. Mas, quero falar aqui rapidamente. Lideranças rurais. O senhor Antônio Galvão. Que é o presidente da APROSSOJA do Mato Grosso. O presidente da APROSSOJA do Mato Grosso. Pregou a greve e ofereceu tratores para interditar estradas. Agora ele descobriu. Que uma das reivindicações era levar o frete. E que isso vai ser ruim para o setor dele. Agora ele é contra a greve. Mas ele presidia a APROSSOJA ou ele presidia a APROSSOJA ou ele presidia a APROSSOJUMENTO? Não adianta ficar bravo não, doutor. O senhor estava apoiando uma pauta contra a sua categoria e só descobriu depois? Mesma coisa o Alexandre Schenkel da Associação Mato Grosso de Produtores de Algodão. A associação soltou uma nota em favor da greve. Agora eles estão falando. Pô, já virou palhaçada. Que tipo de gente, que tipo de eleitor vai sair daí? O que é que nós vamos eleger? Não sei. Estamos aí para um salvador da pátria de caráter autoritário e tal. Mas qualquer coisa a gente faz o seguinte. A gente se ajoelha no altar e reza três avemarias. No altar não. Ele é virado para Curitiba. E espera que o Sérgio Moro venha vestido de negro no seu cavalo branco. Rinaldo, boa noite para você. No Rio de Janeiro, aos poucos, a população vai retomando a rotina. A circulação dos ônibus está quase normal. E nos postos, a procura por combustível já é bem menor. Filas mais curtas, tanques finalmente cheios. Com um pouquinho de paciência, quem procura a gasolina no Rio, acha. Vou encher o tanque. Aproveitar, né? E também tem fila para doação. Depois de vários dias sem nenhum movimento, a recepção do Hemorril estava lotada. Hoje são outros que precisam. Amanhã a gente não sabe se é alguém próximo a gente ou se é a gente mesmo. Então, essa ajuda ao próximo sempre retorne bem para nós mesmos. Graças à campanha de um aplicativo de transporte particular, que ofereceu desconto na viagem ao Hemorril, muita gente conseguiu vir doar sangue antes do feriado prolongado. Era uma situação preocupante. Felizmente, ontem já houve uma melhora. Tivemos um número doador já na nossa média. E hoje tivemos um número até agora muito, muito bom, bem acima da nossa média habitual. O que é sinal que a população entendeu a necessidade e está realmente solidária, como sempre foi. Essa lanchonete na zona sul da cidade sofreu com o desabastecimento nos últimos dias. Faltaram frutas, ovos, faltou doce de leite, faltou queijo. Uma série de produtos essenciais para manter o cardápio em dia. Mas hoje, o carro-chefe voltou para a vitrine. O pão de queijo. Assim como a coxinha e outros salgados. Mas ainda está difícil servir os doces. A de morango com chocolate, por conta das frutas, abacaxi, está bem difícil. Aos poucos, o ir e vir começa a se tornar mais fácil. Segundo a Federação das Empresas de Transportes do Rio de Janeiro, 70% dos ônibus já voltaram a circular no estado. Na segunda estava bem ruim, né? Porque aí estavam muitas filas, hoje já estava mais tranquilo. E a Prefeitura de São Paulo decidiu suspender, a partir de amanhã, o estado de emergência na cidade, decretado na última sexta-feira. A decisão do Comitê de Gerenciamento de Crise foi tomada porque o fornecimento de combustível está sendo normalizado. Motoristas de São Paulo já respiram mais aliviados. Depois de quatro dias com bombas zeradas, aos poucos os postos da capital paulista começam a ser reabastecidos. Neste, na Zona Oeste, o gerente foi para a rua para organizar as filas. Estou orientando o pessoal para aguardar na fila, porque vai acabar, mas já está vindo. Então quem quiser continuar na fila, ainda é a melhor opção. E quem pôde esperar, se deu bem. Chegou o momento tão esperado? Verdade, uns 45 minutos. Até que não foi tanto, né? Em vista desses dias como está. Mas nem todo mundo teve sorte. Durante toda manhã, este posto tinha gasolina aditivada, então muitos motoristas conseguiram abastecer. Mas agora, neste momento, acabou. Todo o estoque já está vazio e acabou também a alegria de quem tinha esperança de conseguir encher o tanque. Essa motorista era próxima da fila. Próxima. Quanto tempo você ficou na fila? Uma hora e quarenta. E agora? Ah, agora esperar, né? Fazer o quê? Caraneném ainda. Mesmo com a reabertura de alguns postos, o trânsito na cidade continuou tranquilo. De novo, parecia feriado. E caminhões tanque voltaram a circular sem escolta. Nas rodovias, a situação também melhorou. Na Regis Bittencourt, caminhoneiros apenas ocupavam o acostamento. O exército foi chamado para retirar motoristas que permaneciam na região. Na Cea Gespe, maior centro de abastecimento de alimentos da América Latina, o descarregamento de hortaliças foi retomado. E a batata, que até ontem estava custando 300 reais o saco, hoje com o estoque reabastecido, está saindo a 80 reais. Só que ainda há falta de frutas que vêm do Nordeste. Os estoques de mamão e de abacaxi, por exemplo, estão lotados de caixas vazias. Não tem previsão, os caminhoneiros estão lá vazios, tem o caminhão no posto esperando para liberarem, só que eles estão com medo de carregar e ficar na estrada, porque teve caminhão meu que ficou e foi jogado fora a mercadoria. A Agência Nacional do Petróleo, em parceria com o PROCON e a Polícia Civil, vistoriou 25 postos da capital paulista. O objetivo é combater a adulteração e o aumento abusivo nos preços. Na ação, um posto foi interditado por vender gasolina adulterada. Este homem conseguiu abastecer o carro, mas descobriu que a gasolina estava adulterada. Precisou voltar para a fila para encher o galão. Porque eu abasteci o meu carro e no outro posto, provavelmente a gasolina estava adulterada, tive que retirar toda a gasolina do meu veículo e agora vou botar uma aditivada para ver se ele vai rodar normal. De acordo com o PROCON de São Paulo, desde o início da greve dos caminhoneiros, foram recebidas cerca de 2.500 denúncias de postos vendendo combustível adulterado e por valores abusivos. Hoje pela manhã, técnicos da Agência Nacional de Petróleo e do PROCON começaram a visitar os postos. Os agentes checaram a qualidade do combustível e os valores cobrados. Nesse posto, na Avenida Ricardo Jaffé, na Zona Sul de São Paulo, nenhum sinal de adulteração foi encontrado. Nós verificamos o teor de etanol anidro na gasolina comercializada. E esse teste que realizamos nesse posto deu 27%, portanto conforme a especificação da ANP. Mas o problema encontrado aqui foi outro. O valor da gasolina aditivada que não estava exposto aos clientes. O posto sem a placa é uma infração, porque o Código Penal, o Código de Defesa do Consumo 2, exige que seja o preço claro e ostensivo. Então isso é uma infração e o PROCON vai notificar para ouvir as explicações dele, não convencendo, serão autuados. É assim, eu estou com poucos funcionários, a gasolina acabou de chegar, vocês chegaram. A gasolina tinha chegado há dois minutos atrás. Nesse outro posto, também na Zona Sul da capital, o motorista só conseguia saber o preço do combustível quando parava para perguntar. As placas estavam assim. Aí fica difícil, né? As penas para o dono do posto que for pego comercializando combustível adulterado ou por valores abusivos são rigorosas. Além de preso, o proprietário do posto responde um processo administrativo e recebe uma multa do PROCON que pode chegar a até 9 milhões de reais e também da Agência Nacional de Petróleo, que pode chegar a até 2 milhões de reais. Além disso, ele também responde por crime contra o comércio popular. O consumidor tem direito, pela legislação da INP, de exigir o teste de qualidade do posto. O posto não pode se recusar a fazer. A gente recomenda também que peça nota fiscal do abastecimento, que é uma maneira também do consumidor poder entrar em juízo contra o posto revendedor. Postos que vendem combustível adulterado com preços abusivos deveriam ser sumariamente fechados para sempre, não suspensos. Há casos de fechamento, mas esses fascínoras criam outras empresas em nome de laranjas, outros postos para continuar prejudicando, roubando a população. Vamos agora ao Rio de Janeiro com o repórter Tony Vendramini, que está na rodoviária Novo Rio, para saber como está a saída para o feriadão do Carioca. Estou vendo que a movimentação aí não parece muito intensa, não. Será que essa paralisação dos caminhoneiros prejudicou o feriado, Tony? Boa noite. Opa, acho que tivemos um probleminha na comunicação com... Ah, voltamos. Oi, Amanda. Então, exatamente. Por causa da greve dos caminhoneiros, as empresas de ônibus tiveram que refazer todo o planejamento para esse feriadão. Por isso, a rodoviária Novo Rio sequer divulgou uma estimativa da movimentação de passageiros para esses próximos dias. O que a gente vê aqui no terminal é o seguinte, o panorama é esse, poucos passageiros, alguns ônibus, mas uma movimentação realmente muito abaixo da normal. A essa hora, numa véspera de feriado, isso aqui costuma estar lotado, costuma estar cheio de passageiros realmente. As empresas de ônibus dizem que colocaram à disposição a frota usada normalmente para cobrir a grade de um fim de semana comum. Ou seja, elas também não esperavam uma grande movimentação de passageiros para esse feriadão. Sobre o transporte público no Rio de Janeiro, aos poucos voltando ao normal, o BRT hoje já funcionou com 100% da frota. A Secretaria de Segurança Pública é que anunciou hoje o fim das operações de escolta aos caminhões de combustíveis. Foram 465 escoltas durante o período de funcionamento, possibilitando ontem, por exemplo, o carregamento de 1.014 caminhões com 24 milhões de litros. Do Rio de Janeiro ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony. E muita gente vai passar o feriado na fila dos postos de combustíveis em Belo Horizonte, onde a situação ainda está crítica. O repórter Rodrigo Cabral está ao vivo na BR-356. Boa noite, Cabral. Congestionamento só para conseguir abastecer por aí? Pois é, Boris, é isso mesmo. Boa noite, boa noite a todos. Os motoristas que estão na fila aqui tentando abastecer, muitos deles tinham planos, tinham planejado viajar para descansar nesse feriado prolongado. Mas a realidade é esta. Minas Gerais tem a pior situação do país em matéria de abastecimento, de acordo com a Federação Nacional, que representa os postos de combustíveis. Aqui em Belo Horizonte, por toda a cidade, a situação é bem parecida. Muitos carros e uma longa espera para abastecer álcool ou gasolina. Já a falta de diesel prejudica principalmente quem planejava viajar de ônibus. Na rodoviária de Belo Horizonte, 750 viagens foram canceladas de hoje até domingo. O movimento de passageiros é 25% menor do que normalmente é registrado em feriados prolongados. E bem perto daqui, hoje cedo, teve confusão envolvendo um policial militar e um motorista que estava na fila para abastecer o carro. O homem foi multado pelo PM. Foi em Nova Lima, na Grande BH, ao ter a placa anotada pelo policial, o motorista que estava parado na fila que se formou no acostamento da rodovia questiona o militar. A situação do país, o babacão montando os outros. Como é que é? Quem que é o babacão? Quem que é o babacão? Quem que é o babacão? Quem que é a situação não? Você não sabe a situação não? Quem que é o babacão? Nossa filha aqui. Você tá doido? De longe, o motorista volta a xingar o militar. O babacão jogou spray de pimenta no meu rosto e continuou multando a turma. A PM informou que não foi possível apurar se as multas foram aplicadas e que apesar do desacato, o homem foi liberado para que os policiais seguissem garantindo a segurança de todos no local. Olha, cara doido. Em Pernambuco já são quase 100 municípios em estado de emergência por conta do desabastecimento, além do setor avícola maior do Nordeste ter sido afetado drasticamente por essa greve. A repórter Caroline Fernandes tem mais informações do Recife. Oi Carol, boa noite. Como é que está a situação por aí? Boa noite Amanda, Boris, boa noite a todos. Pois é, Amanda subiu para 96 o número de municípios pernambucanos que decretaram situação de emergência por conta do desabastecimento. Mas o governo do estado informou que essa situação tende a se normalizar nos próximos dias. O governador Paulo Câmara informou também que mil caminhões carregados de combustíveis foram liberados do porto de Suape para seguir aqui para as principais regiões daqui do estado. A principal distribuidora de combustíveis daqui do estado também informou que agora vai trabalhar em esquema de plantão, 24 horas sem parar. Agora um setor que está bastante prejudicado por conta da greve dos caminhoneiros é o setor avícola. Isso porque Pernambuco é o maior produtor de aves e ovos de toda a região Nordeste e por conta da falta de ração as aves começaram a morrer. 90% dos avicultores daqui de Pernambuco registraram perdas consideráveis por conta da morte das aves. Do Recife ao vivo, Caroline Fernandes para o Rede TV News. Obrigado, Caroline. A paralisação dos caminhoneiros também atingiu o turismo e prejudicou o feriado para as redes de hotéis em todo o país. Nós vamos para Fortaleza falar com o repórter Emerson Chalian, que tem mais informações. Chalian, boa noite. Como é que está a expectativa para o fim de semana aí na aprazível Fortaleza? Estamos com um problema com o Chalian. Vamos tentar recuperar o contato com o Chalian. Bom, enquanto a gente volta à nossa comunicação com o Emerson Chalian de Fortaleza, vamos para a expectativa para o feriadão também, porque em plena véspera de feriado a paralisação dos caminhoneiros comprometeu também a programação de quem planejava viajar. Neste momento, a rodovia Castelo Branco, que liga São Paulo ao interior, tem tráfego normal. Quem for deixar a cidade agora vai pegar a pista sentido interior, olha aí, praticamente sem trânsito, praticamente livre na pista expressa. Isso é quase um milagre, né, Boris? O mesmo acontece nas rodovias Ayanguera, Bandeirantes, Raposo Tavares e no sistema Ancheta Imigrantes. Um incêndio atingiu um hotel em Teresina, no Piauí. Uma funcionária e uma mulher grávida ficaram feridas. Muitos hóspedes ficaram presos nos quartos e tiveram que descer pela varanda. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou no último andar do hotel. Uma vizinha do estabelecimento gravou o desespero de quem tentava escapar das chamas. Olha lá, olha lá pulando, olha. Meu Deus! O hotel passava por uma reforma para receber o cantor Roberto Carlos, que iria se hospedar num local na próxima semana. Em nota, a rede hoteleira diz que está colaborando na apuração das causas do acidente e no auxílio às vítimas, que tiveram ferimentos leves. E olha, vamos conversar agora ao vivo em São Paulo com a repórter Caroline Rosito. Ela está no Largo do Paissandu, onde há quase um mês o edifício desabou no centro de São Paulo. Vocês lembram dessa história, porque ela tem sido ofuscada pela greve dos caminhoneiros. Nove pessoas morreram no desabamento desse prédio. As famílias que lá viviam em situação irregular acampam na região. E pelo visto, Carol, continuam exatamente na mesma situação. A gente já não deve falar disso há alguns dias por causa da paralisação, mas elas continuam do mesmo jeito, acampadas no centro de São Paulo. Boa noite, Amanda, Boris. Boa noite a todos. É isso mesmo. Amanhã completa um mês que o edifício Wilton Paz de Almeida desabou, deixando várias pessoas desabrigadas nas ruas. E essas pessoas permanecem aqui, nesse local próximo onde aconteceu o desabamento. Cerca de 200 famílias moram aqui em barracas, em lonas improvisadas. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, o Milton Carvalho, mostrar aqui também a cozinha que eles montaram para fazer as refeições todos os dias. E tudo o que tem aqui foi doado pela população. Diariamente, as pessoas que passam aqui deixam água, comida, roupa. E é assim que essas pessoas sobrevivem. Muitas dessas pessoas dizem que ainda não receberam aquele auxílio moradia da prefeitura no valor de R$ 1.200 no primeiro mês e R$ 400 nos meses seguintes. Mas quem recebeu diz que esse valor é insuficiente para conseguir deixar aqui o acampamento e conseguir alugar uma nova casa. Segundo a prefeitura de São Paulo, até agora, 149 pessoas foram cadastradas para receber esse auxílio moradia. E eles dizem ainda que continuam dando assistência para esses desabrigados, mas que não podem obrigar ninguém a deixar o local. Por isso que essas pessoas ainda permanecem aqui. Caroline Rosito, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Foi preso no Rio de Janeiro um homem suspeito de matar um colaborador do vereador Marcelo Siciliano em abril deste ano. O acusado também é suspeito de envolvimento na morte da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes. Ele teria sido citado por uma testemunha de ter participado do crime. Tiago Bruno Mendonça, de 33 anos, conhecido como Tiago Macaco, foi preso nesta terça-feira dentro de uma loja em um shopping na zona norte do Rio. De acordo com a polícia, ele é acusado de matar Carlos Alexandre Pereira Maria, o cabeça, colaborador do vereador Marcelo Siciliano, do PHS, citado em um relatório da Polícia Civil sobre a influência das milícias nas eleições de 2014. Carlos Alexandre foi assassinado no mês passado em um bar na zona oeste do Rio. Segundo o jornal O Globo, Tiago Macaco também teria participação na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ele foi citado por uma testemunha e seria o responsável pela clonagem do carro prata usado pelos assassinos no dia do crime. Os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra o Irã nesta quarta-feira. O correspondente Marcelo Medeiros tem as informações. O Departamento de Tesouro Americano foi duro ao fazer o anúncio. Afirmou que o comportamento do Irã é maligno e que o país exporta terrorismo e instabilidade pelo mundo. No comunicado divulgado na manhã desta quarta-feira, o governo afirma que seis pessoas e três entidades serão alvos das sanções. Entre eles, o Ansar El-Hezbollah, grupo que apoia o governo iraniano e seria o responsável por atos violentos contra a população do país. O secretário de Tesouro Americano, Stephen Nutt, afirmou que estas sanções têm como alvo a repressão feita pelo regime iraniano contra seu próprio povo. De acordo com ele, o governo daquele país impede a liberdade de expressão e a paz entre seus cidadãos. As novas sanções já eram esperadas. Haviam sido prometidas pelo Departamento de Estado americano na semana passada. Trata-se de mais uma maneira da Casa Branca pressionar o governo iraniano, depois do presidente Donald Trump ter retirado os Estados Unidos do acordo nuclear do Irã. Marcelo Medeiros, de Nova Iorque, para o Rede TV News. Após dez dias de preparação para a Copa do Mundo, Tite tem todos os 23 convocados à disposição. Eles chegaram com muita moral. Após mais um título da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, Marcelo e Casemiro se apresentaram em Londres. E já participaram da atividade desta quarta-feira, aquecimento. A tradicional roda de bobinho. E foi só. 20 minutos. Esse foi o tempo que a imprensa teve acesso ao treino da equipe. E o time titular? Por enquanto, Tite não deu nenhuma pista de quem deve começar jogando o amistoso de domingo contra a Croácia. Certo mesmo é que Fagner e Danilo disputam uma vaga na lateral direita. Antes da contusão de Dani Alves, eles brigavam por um espaço na lista dos 23 convocados. Agora, querem estar entre os 11. Recuperado de uma lesão muscular, o corintiano participou normalmente do treinamento hoje. Mas Danilo, por ter chegado inteiro, sai na frente pela titularidade. Infelizmente, a lesão do Dani deixou todos chateados porque é incomparável aquilo que ele aporta para a seleção. Aquilo que ele aportou para a seleção durante todos os anos que ele esteve aqui dentro. Tanto eu como o Fagner, a gente tem trabalhado bastante para poder fazer o nosso melhor, o nosso jogo. Que com certeza vai aportar muita coisa para a seleção também. De Londres, Éric Abreu para o Rede TV News. Morreu hoje, aos 88 anos, o jornalista Aldalho Dantas. Ele estava internado para o tratamento de um câncer. Alagoano de tanque d'arca, Aldalho começou a trabalhar na Folha da Manhã em 1954. Passou pela redação das revistas O Cruzeiro, Quatro Rodas, Veja e Realidade. Assumiu a presidência do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo em 1975, ano em que o jornalista Vladimir Herzog foi morto pela repressão militar. Em 1978, foi eleito deputado federal pelo MDB. O feriado prolongado está aí e a gente vai saber agora com a Luca Margo como fica o tempo em todo o país. Uma ótima noite a todos, aos poucos a situação, o abastecimento está se normalizando e muita gente que não sabia se ou não viajar está arrumando as malas. Então vou fazer o seguinte, vou dar a previsão de amanhã, quinta-feira, que é o feriado, e depois a gente vai saber como fica o tempo em todo o país, de sexta a domingo, para você se programar. Pode ser? Então vamos lá. Feriado de Corpus Christi, o sol vai predominar em todo o interior do país. Chove na maior parte da região norte, da região sul, no Mato Grosso do Sul vai chover no oeste e no sul do estado, e no litoral do Maranhão até o Espírito Santo. Destaque para o leste de Pernambuco até as praias capixabas, onde chove a qualquer hora do dia. Destaque também na região sul, para a fronteira gaúcha com o Uruguai, onde a chuva não tem hora para cair e vai apertar também. Vamos dar uma olhadinha nas temperaturas de amanhã. O dia começa com 14 graus em Brasília e em São Paulo, e também 18 no Rio e em Floripa. A tarde vai fazer calor de 34 aqui em Boa Vista e de 32 em Fortaleza. Agora sim a gente vai saber dos destaques da previsão do tempo de sexta a domingo em todo o país, começando pela região sul, com o auxílio do nosso temporino, do nosso mascote. Na sexta-feira, a frente fria vai fazer chover nos três estados da região sul. No sábado, a chuva vai ser só no norte e no leste da região. No domingo, vai ter chuvisco no leste do Paraná. As demais áreas vão amanhecer com muito frio e pode até gear. Vamos para o sudeste? Na região sudeste, na sexta-feira, vai chover só no sul de São Paulo. No sábado, essa chuva pode se espalhar para todo o estado, menos para a faixa norte. E no domingo, a previsão é de chuva para o litoral paulista, para o Rio de Janeiro e para o sul de Minas Gerais. Centro-oeste do país, por lá, na sexta-feira vai chover no oeste e no sul da região. No sábado, chuvisca, não vai chover, vai chuviscar no oeste e no sul do Mato Grosso do Sul. E no domingo, o sol vai predominar nos três estados. Vamos para o nordeste? No nordeste, de sexta a domingo até amanhã, vai ser a mesma coisa praticamente. A previsão de chuva para a faixa norte e para a faixa leste. Isso quer dizer que vai chover em praticamente todo o litoral nesse feriadão. No interior, é o sol que vai predominar nos quatro dias, até domingo. Norte do país. Por lá, na sexta-feira, o sol vai predominar na maior parte do Pará e no Tocantins. Sábado e domingo, é na faixa sul que o sol vai predominar. Bem, é isso que vai acontecer no nosso feriado. Se você for pegar a estrada, muito cuidado e aproveite o seu feriadão. A gente se vê na segunda. Tchau, tchau. Agora à noite, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar novamente o ex-diretor da DERSA, Paulo Vieira de Souza, mais conhecido como Paulo Preto. Preso de manhã pela segunda vez, Gilmar Mendes já havia concedido liberdade a ele na primeira detenção. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, confirmou há pouco que o principal suspeito de ter atirado a pedra que matou um caminhoneiro na cidade de Vilhena, em Rondônia, está preso e presta depoimento. Jungmann disse que o caso é um exemplo trágico de um equívoco da violência política e da tentativa de se constranger, desacreditar um movimento que começou com reivindicações, muitas delas justas. Segundo Jungmann, aqueles que cometeram o crime serão punidos na forma da lei. E o Rei de TV News fica por aqui. Uma boa noite. Uma boa noite, um bom feriado. Uma boa noite.